Antes de começarmos com as últimas notícias sobre o Benfica, aproveite para se inscrever no canal. Deixe o seu like, comente o que achou do vídeo e ative o sino das notificações na opção Todas, para não perder nenhum detalhe sobre o nosso time. Vamos juntos rumo a mais uma atualização importante. O Liverpool não tem interesse em avançar com uma proposta para contratar Álvaro Carreiras, o jovem talento do Benfica que vem se destacando e atraindo a atenção de clubes como Manchester United e Real Madrid. Segundo informações divulgadas nesta terça-feira pelo portal britânico Housing the Cop, que cita fontes bem posicionadas. Na estrutura dos Reds, o nome do jogador espanhol de 21 anos não faz parte das referências de interesse da equipe inglesa. Os Reds estão ativos no mercado de transferências em busca de um reforço para a lateral esquerda. Essa posição, atualmente ocupada pelo experiente Andy Robertson, é uma preocupação para o time, pois o jogador já está com 30 anos e se aproximando dos 31. O Liverpool, portanto, quer assegurar uma transição suave e garantir uma opção confiável para o futuro. Ainda segundo a publicação, o clube de Anfield prefere um atleta com mais experiência para suprir as exigências dessa posição crucial na defesa, o que exclui carreiras do perfil idealizado pela diretoria. O jogador, por quem o Benfica desembolsou 6 milhões de euros, com a possibilidade de mais 3 milhões em bônus, seria visto como uma promessa interessante, mas que ainda precisa de mais bagagem antes de se encaixar nas necessidades específicas da equipa. Dessa forma, a busca dos Reds seguirá focada em jogadores que já acumulem mais vivência no futebol de elite, permitindo que possam oferecer imediatamente o nível de performance desejado e contribuir de forma significativa para a equipe, especialmente em competições de alta intensidade como a Premier League e a Liga dos Campeões.